Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o governo agora. O plenário do Senado concluiu na tarde de hoje a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição da Nova Previdência. O texto precisa agora ser votado em segundo turno para promulgação. A reforma foi aprovada depois de anos de vários governos e hoje, com vários destaques, mais de 10, nenhum passou. Prova maior da nossa vitória. Então, por favor, celebrem o Brasil, que a reforma da Previdência vai dar um novo futuro, uma nova esperança ao nosso povo. Muito obrigado. Um decreto publicado hoje cria a plataforma Mais Brasil, uma ferramenta pública que vai oferecer dados sobre a execução de obras e aplicação de recursos repassados pela União. O novo sistema vai trazer, por exemplo, valores de convênios, contratos e parcerias públicas firmadas. São dois grandes objetivos. Um é ganho de produtividade, uma vez que a gente coloca todas as modalidades numa única solução. Isso facilita todo o fluxo de repasse, aplicação e prestação de contas desses recursos. E também dá ganhos de transparência, porque associada à plataforma você tem painéis de dados abertos que permitem o monitoramento em tempo real do que está acontecendo, bem como aplicativos de fiscalização, que tanto quem está recebendo o recurso quanto o cidadão podem se valer para fazer o controle da execução dos repasses. Você já deve ter ouvido falar das escolas cívico-militares, não é? A meta do governo federal é instalar 216 instituições nesse formato compartilhado até 2023. O número de escolas cívico-militares em todo o país vai aumentar. Quinze estados e o Distrito Federal aderiram ao programa do governo federal que incentiva a implantação do modelo. Cada estado terá apoio do Ministério da Educação para abrir pelo menos duas escolas cívico-militares. A partir do dia 4 até o dia 11 de outubro, os municípios também vão poder solicitar a participação no programa, mesmo que estejam em estados onde não houve a opção pelo modelo. Vão ter prioridade as escolas que ofertam os anos finais do ensino fundamental, que tenham entre 500 e 1.000 alunos com estudantes em situação de vulnerabilidade social e que tenham a aprovação da comunidade escolar para implantar o novo sistema de ensino. A demanda é gigantesca e os resultados são muito bons. Então, acho que tem tudo para ser um sucesso. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. E a gente fica por aqui.